Salve tropa, mais um vídeo pro canal Essa partida aqui foi squad pesado Então vai deixando um like aí Se gostar, compartilha com os amigos Meu parceiro Cai aqui, junto com o gemadão aqui do lado Peguei a MP40 Esse cara já avistou um Uma duo ali do lado Aí eu já vi ele lá em cima Tinha visto ele ali Cheguei por aqui, parceiro Preste atenção aí no que eu fiz Quando eu subi, eu procurando o cara Do nada ele apareceu Eu nem visto ele Preste atenção, pra mim só tinha isso caído Procurei Onde ele tava Onde o danado tava, o Braddock A 12 velha Tropei aqui a MP40 Peguei logo a Coroia 3 A empolhadora Empolhadora não, estoque o nome dele Aí o que a gente fez? Foi lá, meu parceiro A gente já chegou aqui Foi aqui que eu tive a ideia De ruxar no estilo inimigo Aqui, eu vi aquele carro azul Pronto, pega dois aquele carro azul E eu vou descer pra pegar o preto Que eu vi na garagem lá embaixo Eu vi o carinha pulando aí Tem o capa Tomou logo o famoso e papai a minha kill Mas tá de boa O que vale é não deixar vir E outra aqui Em vez de estar com a 2 na mão Atirei com a M4 Vou subir um capa Aqui a pistola de cura Colete 3 Peguei lá o carro preto Foi eu e Proboot Foi proboot Foi não, o gemadão Veja atenção Como é que ruxa no estilo Bora, doido Se liga aí Esperando os outros dois pegarem o carro lá O azul Demora Se liga aí O carro já pulou aí atrás Respirou um pouco Eu já avistei esse aqui na casa Se liga Ele tomou o que? Esse não entendeu nada Já avistei os carinhas no celeiro também Sapa, deitei um O que é que eu fiz? Conchei no estilo Já entrei com o carro Agora eu pulrei aí Eu pulei Eu pulei não Eu subi Não vi nem se tinha mina Não foi Carregou Baixou Pulou Um Tchau Só faltou um Só faltou um Tem mina ali Caso o cara subir Feito doido Os caras lá de fora Jogando granada Pensando que tinha vivo ainda Correndo com a arma na cabeça Correndo com a arma na mão Só podia ser Booty Dois de MP Mas a gente rajou o cara Que não entendeu nada Era bala pra tudo Que é canto Meu parceiro Tem uns carinha lá Tentando com o Thiago Ele me chamou Eu já fui lá Peguei pela direita Aqui Eu pensei que era o cara Da cerca Avansei mais Pra pegar a visão dele Mas os primeiros Tirei como parada Os caras lá embaixo Era no pneu Vacilei É só Ficado Não tem caída Tirando parada Sem botar gel Eu tava aprendendo Eu peguei Mas a mãe ali Usar o Alok Quando usa a habilidade dele O boneco Para Doido Aí o Probo Entrou comigo No carro Simbora Liga só Desci como Não embalo Aí vê o que eu fiz agora O Thiago O Thiago Lá no número 2 Já avistou os caras Lá embaixo Aí eu fui Pensando que o Probo Tava comigo Nem prestei atenção Só focado lá no mapa Nem prestei atenção Que ele pulou Rachei sozinho Doido Pra isso Pensei que eu ia deitar Aqui Atirei Fez um doido Já desesperado Pulei Tentei acertar ele Se pega era só uma Já veio o outro por trás Errei um gel Tá isso Pulei Doido Olha o outro Se fosse capa O outro não estava logo Tei o gel bem rápido Mas o cara deitou Teve outro aqui Mas eu já pulei mil vezes Pra ver se acertava ele Parece que eu acertei um tiro Deixa eu ver Acertei só um tiro Papai também Se fosse contar Já estava com 10 kills 10 vivos 5 abates No final Acho que a gente Abateu Foi 21 Foi Parece que foi isso mesmo 7 6 7 6 4 4 Foi isso mesmo Pra isso Usei o aloque Fico parado Tomei capa Tomei capa não Tomei bala lá de cima Fui debocheado Fui debocheado Ficou doido Procurando os caras aqui dentro Mas Fico doido Fico muitomero Fico tanque Fico Três Ficou baixo Trocou baixo Sabe Fake e é uma bala lá de baixo fui puxar o carro, tá aí, maloca parando de novo peguei o carro, mandei o produto entrar também, vamos puxar no estilo puxando insanamente já tentei, logo subi um capo, não foi, cara paradinho não foi, que é difícil demais, subi capa com a 12 isso aqui, não, isso é tudo capa, derrubou já tentei ruxar nesse inimigo aqui no estilo mas eu cortei na pia, eu tentei, vim de bocão, o cara me deu um capo que eu não entendi nada 6 vivos, 5 vivos, com nós já vistei ela ali, parabéns, foi muito famoso de meia meia, ruxei feito um doido, peito de capa nem precisou, foi no peito mesmo, e um boi meu parceiro vai deixando o like pra fortalecer o meu canal e em breve terá mais vídeo, né tropinha aqui na 2 4 esquia, cadê? foi 7, 4, 4, 6, 21 quilos